Olá pessoal, tudo bom? Não tem uma forma fácil de iniciar ou de tratar do assunto desse vídeo, é bem difícil para mim vir gravá-lo aqui para vocês, sendo sincero. Primeiro porque eu nunca imaginei que a gente passaria por uma situação da forma como a gente está passando agora, nem nas previsões mais pessimistas a gente imaginava que seria dessa forma, e segundo porque eu tenho uma relação emocional muito forte com o Tinal, por ser um projeto que eu escrevi há muitos anos atrás, e também por ele ter uma relação direta com artistas e com a valorização da arte, que é um meio do qual eu faço parte também. Atualmente nós estamos com muitos problemas de atraso, como vocês bem sabem, muitos decorrentes ainda do período da quarentena, e a minha intenção com esse vídeo é que ele seja o primeiro de uma série, de uma pequena série, em que eu pretendo fazer para deixar todos vocês atualizados tanto em relação à situação dos pedidos, que é algo que a gente está prestes a solucionar, eu vou contar melhor daqui a pouco, quanto em relação à situação do Tinal em si. Esse não é nem de longe o material que eu gostaria de estar trazendo para vocês agora, nesse momento, inclusive agora em setembro foi o aniversário do Tinal e a gente já tinha outros projetos para serem lançados agora, que eram bem empolgantes, dentre eles um programa que seria feito comigo aqui no YouTube. Mas dada a situação em que a gente se encontra no momento, esses projetos precisaram ser postos de lado um pouco, e vocês vão compreender melhor pelo que a gente está passando nesse momento e como cada um de vocês pode ajudar a gente, se for possível, através das informações que eu estou trazendo aqui no vídeo. O dia a dia de uma empresa que está passando por problemas financeiros normalmente já é muito caótico, e a gente já vem passando por problemas desse tipo desde 2017, quando a gente enfrentou uma série de problemas com atrasos por conta de fornecimento. Foi quando a gente decidiu fazer um projeto, desenhar um projeto para internalizar a nossa produção. O custo desse projeto era super alto, a produção interna que era capaz de suportar o nosso modelo de vendas custava em torno de meio milhão de reais, e para isso a gente desenhou um projeto durante meses, foram nove meses desenhando esse projeto, ao longo de 2018, que foi aprovado e teve os empréstimos liberados pelo banco em janeiro de 2019, ano passado. Tudo estava no caminho certo, quando a gente levou o primeiro grande tombo da história, do qual a gente tenta se levantar já desde o ano passado, mas a gente não conseguiu se recuperar. Em resumo, quando concluímos o projeto da produção interna, vimos que precisávamos de máquinas que somavam um investimento aproximado de R$ 430 mil e mais uns R$ 200 mil para reforma, estoque, manter um giro no mês a mês que fosse capaz de segurar os custos de instalação e os custos da empresa enquanto pagávamos as parcelas das máquinas, que eram parcelas bem caras, até a gente subir novamente as vendas e retomar o patamar de vendas que a gente tinha nos anos anteriores e conseguimos a sustentabilidade. Então, o banco liberou o investimento de R$ 400 mil para a compra das máquinas, cujo processo precisava ser concluído primeiro, antes do giro em dinheiro, e também liberou um giro de R$ 170 mil, que seria depositado 30 dias após a liberação das máquinas, em fevereiro de 2019. Tudo estava indo muito bem lá em janeiro de 2019, o banco já havia feito a compra das máquinas quando veio a primeira bomba, em fevereiro, poucos dias antes da liberação do giro do banco, quando o nosso então escritório de contabilidade cometeu um erro grotesco, cancelando por engano um acordo que nós tínhamos com a Receita Federal, e nós perdemos o giro inteiro do banco e nunca mais conseguimos pegá-lo. Nós ainda recorremos na justiça, alegando que a gente não teve culpa, mas só ganhamos na terceira instância, e ainda assim, meses depois, o juiz ainda obrigou a gente a pagar uma parte do valor de uma vez só, e nós não tínhamos como marcar com isso no momento, para retomar o acordo com a Receita Federal, então não tivemos como retomar o acordo, e nem como pegar o giro que a gente precisava junto ao banco. Nesse momento, a gente não teve escolha, se não tentar gerar vendas suficientes para cobrir os custos da nova produção ao longo de 2019, e algo que a gente conseguiu, parcialmente, finalizamos 2019 reerguendo a empresa, quando veio a segunda bomba. Ao final do ano, após a Black Friday, o nosso fornecedor de tintas, que é representante das nossas máquinas aqui no Brasil, teve um problema com um navio que ficou preso e precisou voltar para Israel, e eles passaram dois meses sem estoque de tinta. Ou seja, a gente passou o final de dezembro e janeiro inteiro sem conseguir produzir, e as vendas que a gente tinha reconquistado ali na parte final de 2019 caíram novamente, decepcionamos mais clientes, e ficamos no vermelho novamente. A gente passou mais dois meses no início do ano agora, 2020, para conseguir ajustar a produção novamente, e tentar voltar a vender o mínimo que sustentasse a empresa, quando em março veio a pandemia. Diante da pandemia, a gente acabou sem muita previsibilidade, mas a gente sabia, a gente acreditava que já seria necessário ter alguma ajuda do governo, para conseguir suportar nesses meses, esses últimos meses. Então, a gente já esperava que conseguiria algum auxílio do Pronamp, ou qualquer outro programa de ajuda a pequenas empresas. Enquanto a gente corria atrás disso, nós montamos campanhas no Catarse, vocês devem ter acompanhado a campanha das máscaras, na intenção tanto de buscar uma ajuda para nós mesmos, quanto também para pessoas que estavam sofrendo com a pandemia. Ainda conseguimos arrecadar mais de 10 mil reais em doações dessas campanhas, para comunidades carentes que sofreram com a Covid, e isso nos deu também bastante esperança. Mas, no final das contas, era de fato necessário, a gente sabia disso, que a gente precisaria de algum auxílio do governo para continuar operando. O problema foi que, por conta do fantasma do erro da contabilidade de 2019, que tirou a gente do simples, entre outros problemas que isso gerou, nós não conseguimos nenhum auxílio junto ao governo ou aos bancos. Enquanto as vendas iam caindo mês a mês, e a gente ia afundando cada vez mais no vermelho, e culminando nesse momento em que a gente está com a operação da empresa completamente quebrada e com muitos pedidos em atraso. Então, pessoal, nesse momento, eu estou validando um plano de ação que eu desenvolvi, desenhei nas últimas semanas, e que tem o potencial, sim, de levantar a marca novamente. Mas o objetivo principal dele não é esse. O objetivo principal é nós conseguirmos expedir todos os pedidos que nós temos hoje na nossa fila de produção, no menor tempo possível. Esse plano, ele depende da participação de um parceiro, e a gente já vem conversando com alguns possíveis parceiros já há algumas semanas, e até a próxima semana nós acreditamos que vamos conseguir fechar com pelo menos um deles, e a partir daí eu vou conseguir vir aqui novamente, na próxima semana, com um novo vídeo, mostrar para vocês como nós vamos desenhar a entrega desses produtos, desses pedidos, para que vocês possam julgar com mais propriedade se é possível, de fato, se vai ser possível aguardar pela entrega ou não. E é diante disso, pessoal, que eu peço para vocês, para quem for possível, se para você for possível aguardar mais um pouco, e eu sei que a gente, óbvio, já fez vocês aguardarem muito nesse ano, deu para entender até aqui no vídeo o que levou a gente a essa situação e o porquê que os pedidos atrasaram tanto, mas a gente sabe que a gente já causou mal-estar demais para vocês em relação a essa espera. Mas se para você for possível, de fato, aguardar mais um pouco, eu peço que vocês aguardem, porque essa vai ser uma ajuda imensa que vocês vão estar dando a gente nesse momento. Tá ok? Então, na próxima semana eu vou trazer um novo vídeo, vou ficar sempre atualizando todos, tanto por e-mail, através do sistema do Tinal, quanto aqui pelo YouTube. Então, é isso. Eu peço que quem puder aguardar, aguarde. E quem não puder, pessoal, é lógico, é claro que a gente vai cumprir com a nossa função, como sempre cumprimos, garantindo o seu direito de consumidor e agendando a devolução do sozinho, ok? Mas se for possível aguardar, pedimos que, por favor, o faça. Então, pessoal, eu reservei esse restinho aqui do vídeo, esse finalzinho do vídeo, para bater um papo mais pessoal com vocês. Antes de tudo, eu queria pedir desculpa pelo barulho, tá? Eu não tive como me preparar muito para gravar esses vídeos, vai ter que ser feito assim mesmo, nas coxas, meio sem muito preparativo. Então, eventualmente, vai ter barulho aqui e não vai dar para tirar na edição. Mas, enfim. O que eu queria falar aqui com vocês no final, gente, é... É assim, provavelmente para vocês já ficou claro, para a maioria de vocês, ou para as pessoas que são mais sensíveis ou são mais velhas e têm uma sensibilidade maior em relação a essa questão do trabalho e de empresas, né? Ou quem tem empresa também e tal. Mas está sendo um momento muito, muito difícil para todos nós aqui no final. Especialmente para mim, porque eu sou o único sócio que está à frente da empresa, né? No dia a dia. E eu sei que, normalmente, a gente não tem uma visão por trás das empresas, né? O que é que acontece por trás do site e das redes sociais. A gente nem imagina os problemas que estão acontecendo ali por trás. Mas o esforço do lado de cá para que as coisas aconteçam sempre foi muito grande. Sempre foi muito grande. Mas nesse momento final agora, que talvez seja o momento final da gente, mas, enfim. Nesse momento que a gente está vivendo agora, o esforço tem sido redobrado porque não é só físico, né? É um esforço psicológico mesmo muito grande. Para eu poder vir gravar esse vídeo aqui para vocês, eu escrevi, reescrevi várias vezes o texto mais difícil que eu já escrevi ao longo desses oito anos de final. E até para criar coragem mesmo de vir falar, não é algo tão simples, tá? Então, fica só o meu pedido de desculpas de forma geral em relação a tudo isso que a gente está passando e o quanto isso reflete na vida de vocês. Porque vocês acabaram tendo suas expectativas muito frustradas em relação ao nosso serviço e tudo que o final deveria estar oferecendo de bom para vocês, né? Então, fica o meu pedido de desculpas pessoal aqui. E, apesar de tudo que está acontecendo, eu espero que a gente possa vencer essa etapa com a ajuda de vocês, indispensável, nesse momento. E espero que na semana que vem eu traga notícias melhores para a gente já ter um panorama melhor também em relação à resolução final dos pedidos, ok? E agradeço desde já, pessoal. Todo mundo que ajuda. A gente tem muito cliente que eu não sei nem como explicar para vocês aqui. Clientes muito legais com a gente que no dia a dia trazem soluções e tentam ajudar. Então, agradeço muito a esse pessoal e agradeço também a quem não puder esperar. Não tem, não, de forma alguma eu poderia achar isso ruim, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.